CBF, faz o pix, CBF, faz o pix na conta do Glória que vai pingar mais. E nós vamos atravessar o Brasil. O Glória tem a posse de bola lá, ela fica pro Brasil de pelotas. 49, entramos no minuto final. Termina, torcedor. Torcedor, terminou, torcedor. Já dá pra encerrar, torcedor. Pode levantar os braços, terminou, terminou. Nós vamos pra próxima fase, nós vamos atravessar o Brasil. Ninguém para esse Glória. Ninguém para esse Glória. Terminou, terminou, terminou. É, é, o Glória passou, o Glória passou, o Glória passou. O Glória tá lá, terminou. Festa, feriado e vacaria, termina. Deu, acabou. O Glória passou de fase. O Glória vai atravessar o Brasil. O Glória vai atravessar o Brasil, por favor. É incrível o feito histórico que nós estamos presenciando. O Glória atravessa o Brasil. Ninguém para o Glória. Ninguém que ouse pisar nesse gramado vai parar o meu Glória. Ninguém vai ser capaz de parar o Glória aqui dentro. Sabe por quê? Porque aqui, aqui o leão ruge mais alto. Não tem ninguém que venha aqui pra dizer que vai ser diferente. Ninguém vai me convencer do contrário aqui. Ninguém. E nós vamos atravessar o Brasil junto com esse Glória, Ronaldo. É incrível, Neto. É incrível a festa que o torcedor faz nessa noite. A gente não consegue acompanhar.